As ruas de Miami não são planas, tome cuidado para não perder o equilíbrio do carro. Faça de tudo para largar bem, é muito melhor estar na frente quando tem só vocês dois na pista. A CIDADE NO BRASIL Desempenho espetacular, que grande resultado! Em Miami, as saídas das curvas fazem a diferença. Qualquer erro significa menos velocidade nas retas. A CIDADE NO BRASIL Derrapare o segredo para aproveitar este carro ao máximo. Ataque as curvas, diminua a potência e segure cada derrapada ao máximo que puder. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você precisa dar tudo desde o começo nesta corrida. Apenas uma rodada decide o vencedor. Pise fundo. A CIDADE NO BRASIL 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 Sensacional, primeiro lugar, continue assim. Legenda Adriana Zanotto